E uma salva de palmas aqui para o Modalidade, eu gosto. Modalidade, sertanejo. Terceiro lugar, música. Arrebentando no bailão, Raí e Ramírez. E uma salva de palmas. Raí e Ramírez, vem para cá, terceiro lugar. Raí e Ramírez, cadê? Pode vir para cá, desceba das mãos da nossa companheira Estela. O prêmio Raí e Ramírez, cadê? Vem para cá. Raí e Ramírez, vem para cá. Rapaz, o cara já pulou o palco. Vem, desceba das mãos da secretária da nossa companheira do trabalho, Estela. Secretária de Juntar. Segundo lugar, Modalidade Vóspel. O sertanejo. Desculpa. Segundo lugar, Modalidade e sertanejo. Representando a música. Labirinto. Banda, Chiquinho Alves e Cooper. Cadê Chiquinho Alves e Cooper? Vem para cá, Chiquinho Alves e Cooper. Que festa é aquela ali? Será que aconteceu lá? Será que aconteceu alguma coisa lá? Vai receber o Chiquinho Alves e Cooper. Vai receber da nossa secretária de cultura o prêmio de segundo lugar. Cadê o Cooper? Cadê? Vem para cá, Cooper. Vem para cá. Chegou. Está chegando. Aê. Primeiro lugar, Modalidade e sertanejo. Representando a música. Modernidade. Bebamos. Acele a mão do campeonato do Marcos do Estande. Um aplaudir em primeiro lugar. E uma salva de palmas. Bebamos. Presta o telefone. Parabéns. Parabéns. Fica aqui do ladinho do nosso vereador, Mário Luiz Guilherme. Fica aqui do nosso ladinho aqui. Ó o troféu, ó o troféu. Ó a foto. Ó o retrato. Mais cheio. Aqui, ó. Vamos ajeitar aí. Vamos ajeitando ali. Olha ali, ó. Ajeita. Ajeitou. Foto. Modalidade. Obrigado. Obrigado. Passa ali na aula, Alberto, aí. Pega o diploma de vocês. Passa lá, pega o diploma. Modalidade.